Olá, meu povo! Bem-vindo a mais um vídeo, mais um vídeo pra vocês! Bem-vindo ao meu canal! Não esquece de me acompanhar lá no Instagram, arrobajutomeoficial, pra ficar ligadinho em tudo, tá bom? Curta e compartilhe também esse vídeo, esse canal, interaja comigo lá na aba Comunidade, que eu tô sempre respondendo vocês, fazendo perguntinhas, tá? Então, simbora, roda a vinheta, que o vídeo de hoje é a nossa rotina da noite. São exatamente 6 horas da tarde, a gente acabou de chegar da escola, a mochila da Alice está ali, o Brutus tá até, ó, lambendo a mochila. Eu cheguei nesse instantinho da escola com ela, e eu vou gravar a partir de agora a nossa rotina da noite, tá bom? Então, quero vocês aqui comigo após a vinheta! Ó, a Alice não foi pra escola hoje de uniforme, né, filho? Eu vou, sim. Ah, tá. Quer fazer xixi? Não, chega da escola, a primeira coisa que eu faço é oferecer pra ir no vaso fazer xixi. Quer fazer xixi? Hã? Eu fiz xixi. Ah, você já fez na escola? Já fiz. Aí eu tirei a roupa de cama dela pra lavar, porque até ontem a gente tava cheio de visita. Então, eu tô cheia de roupa pra lavar. Mamãe já volta. O Brutinho tá ali. Aqui tem mais uma remessa de roupa pra lavar, toalhas. Eu tô cheia de roupa no varal, tá? Isso aqui, ó, cheia, 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 cheia. Não tem espaço. E, vindo aqui, ó, rodando, 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 rodando pela casa, ainda temos aqui um monte de roupa. Essas roupas aqui já estão batidas, estão quase secas, né? A máquina já entrega bem batidinha pra eu estender. Só que aquelas lá não secaram ainda pra poder eu colocar essa pra estender e lavar a nova remessa. Então, o ruim de morar em apartamento é isso, né? Porque a gente tem pouco espaço pra secar roupa. E a gente tem que esperar. Ainda bem que a minha máquina, ela entrega, ó, não sei se vocês conseguem ver, ela tá bem... quase sequinha já. Então, com ventinho da noite, isso aqui tudo seca. Gente, quando a Alice chega da escola, a primeira coisa que ela faz, ela já vem lanchando no carro. Você quer botar isso aqui na Isa? Ela já, vou botar aqui pra vocês, pra gente ir conversando. Ela já vem lanchando no carro. Não, eu lanchando depois. Você não comeu a banana? Não. Você vem lanchando no carro, né? Comeu a bananinha, o escoito de polvilho. E... Não, eu lancho não. Eu lancho fruto. Eu lancho fruto. Ah, tá bom. Aí, ela lanchou a frutinha. Aí, quando chega, a gente brinca um pouquinho, né, filha? Aí, a primeira coisa que a gente faz, de seis a seis e meia, mais ou menos, eu brinco um pouquinho com ela. Seis e meia é um horário que quase sempre o Bruno já chegou no trabalho, então eu vou fazer a janta. Só que hoje, ele foi agora, pra casa de um colega, pra terminar o TCC dele, o trabalho de conclusão desse curso que ele tá fazendo. Então, ele foi aqui, ó. A mamãe botou já a roupa da Isa. Então, como hoje, ele foi agora, pra casa desse amigo, terminar, finalizar o TCC, ele não vai voltar tão cedo. Então, é a rotina da noite, eu e ela mesmo. Como é quase sempre, porque esse ano ele tava estudando, então ele não podia fazer muita coisa. Mas, quando ele tá em casa, ele fica com a Alice pra eu adiantar. Então, eu vou ficar brincando com ela aqui, de seis a seis e meia. Seis e meia, eu começo a fazer a janta. Hoje, eu vou fazer, me aventurar a fazer, sabe o quê? Um carbonara. É um macarrão com bacon e ovos. Foi o que eu fiz na internet. Vou mostrar pra vocês como que eu faço, porque eu vou pesquisando no Google, como que se deu certo ou não. Então, vocês vêm comigo fazer a jantinha de hoje, tá? Nós vamos fazer essa carbonara. Tudo com bacon é delicioso, né, gente? Já tem arrozinho com cenoura dentro. O feijão acabou. Porque, como eu disse, até ontem eu tava cheia de visita, porque ontem foi feriado aqui no Rio, segunda-feira. Foi feriado do comércio. E hoje é terça, então por isso que eu tô gravando essa rotina, tá? Já, já eu volto fazendo a comida junto com vocês. Então, vou começar a fazer a comida agora. Eu vi que é o seguinte, o carbonara, ele é basicamente bacon. A gente vai refogar o bacon na própria gordurinha dele. Então, a gente vai cortar ele em pedacinhos e vai em cubinhos, né? E vai deixar ele fritando sem botar nada de óleo. A própria gordura dele se desfaz e ele vai fritar ali. Aí, quando terminar de fritar, a gente vai pegar e vai tirar um pouquinho da gordurinha, né? Quem não quiser muito gorduroso, né? No papel toalha. E eu vou botar o macarrão pra ferver na água com sal. E a gente vai fazer o seguinte, vai tirar dessa panela da água, vai escorrer. E depois vai botar na frigideira uma emoçãozinha que a gente vai fazer de três ovos batidos com sal e com, se você quiser, tempero. E também com queijo ralado. Eu gosto de pôr o parmesão mesmo, a peça, e ralar na hora. Então, a gente vai misturar, bater bem esses ovos e misturar junto com o macarrão depois na panela e misturar bem, emocionando. Que é pra não fritar os ovos, é só pra ficar um creme, entendeu? E depois a gente joga esse bacon. Show! Os ovos estão aqui, eu vou bater eles bem aqui na vasilhinha e vou misturar com o queijo parmesão ralado. Como eu disse, eu gosto de comprar a pecinha do parmesão e ralar na hora, tá, gente? Eu acho que fica mais saboroso do que aquele queijo de saquinho. Porque aquele de saquinho, queijo de saquinho eu acho tão salgado, tão salgado. Antigamente eu era, vou contar tão segredo pra vocês, eu era viciada em queijo ralado. Eu ficava na geladeira, na casa dos meus pais. Aí quando eu não tinha nada pra comer, tava muito zoado, queria comer alguma coisa, o que que eu fazia? Eu pegava um saquinho de queijo ralado, botava na mão e ficava comendo na própria mão. Juro pra vocês. Então eu vou ralar ele nessa coisa mais fininha aqui, tá, nessa... No ralador mais fino que eu tenho. E o bacon, gente, eu comprei um bacon. Show! Ele tá tão bonito esse bacon. Olha que bacon bonito. Nossa! Vou cortar ele todo em cubinho. A primeira coisa que eu vou fazer é fritar. Então eu ensinei basicamente pra vocês como que faz e eu vou tentar mostrar pra vocês o processo quando eu estiver fazendo, tá bom? Agora eu vou cortar em cubinhos. Gente, bacon cortadinho, tá vendo? Em cubinho. Agora a gente vai pôr ele dentro da frigideira, tá? E fritar ele na própria gordurinha em fogo médio, tá? Aqui ficou a emoção dos ovos e do queijo. Tem gente que faz só com a gema, tá? Mas eu prefiro fazer com o ovo inteiro mesmo. É só bater bem, 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 pra ficar bem misturadinho e com o queijo ralado, tá? O bacon já tá aqui fritinho. O que que eu vou fazer? Eu não vou tirar essa gordurinha. Quando o macarrão cozinhar, que a água tá pra ferver aqui na outra panela, quando eu escorrer ele, eu vou jogar ele aqui no bacon pra ele misturar um pouquinho nessa gordurinha do bacon, porque eu não tô fit hoje, então não precisa tirar. Então eu vou misturar pra poder dar o gostinho do bacon, sabe? Porque a gente sempre bota o macarrão mesmo pra refogar com um pouquinho de óleo, então ele vai refogar aqui nesse bacon. Depois que a gente jogar o macarrão e dar uma misturadinha com o bacon aqui, a gente vai jogar aquela misturinha do ovo com o queijo ralado, tá? Aí deixa, mexe, mexe, mexe um pouquinho. Prontinho, a carbonara tá pronta. Aí é só você tacar o queijo ralado por cima aqui, ó. Olha, gente, carbonara pronto. Carbonara deu errado. Minha cara fazer isso. O ovo, a panela tava muito quente, ele meio que deu uma cozida na massa, ele não pode, ele tem que ficar meio que cru, entendeu? Mas tá bom, e o macarrão cozinhou demais, gente, ficar al dente, eu deixei muito mole. Mas Juliana sendo Juliana na cozinha, entendeu? Tá aqui, o gosto tá de carbonara, porém a aparência tá meio estranha. Vamos jantar, filha? Não, mãe, não. Mas a comida não dá, não. Agora o que eu faço? Vou dar a comida dela, 7h30, 8h mais ou menos, eu como a minha, entendeu? Se bobear, eu vou botar a minha junto, porque o carbonara é bom quentinho, prontinho na hora, né? O Bruno vai comer frio depois quando chegar. E partiu comer, que eu estou morrendo de fome, gente. Estou com muita fome, porque eu não comi nada de tarde. E agora é minha vez de comer o meu carbonara. Adoro! Olha, que de bacon. Hum, 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 hum. Delícia. A aparência tá estranha, mas o gosto tá uma delícia. Terminamos de jantar e agora vamos comer a sobremesa. Mãe, eu mostro uma frutinha aqui. A sobremesa, geralmente eu dou uma frutinha pra ela. Hum, hoje ela vai comer pêssego. Pedacinho, vê se é gostoso. Tá azedinho, né? Tá azedinho? Aí agora, depois da janta, a gente geralmente fica assistindo um pouquinho de TV. A gente tá assistindo Chiquitita. Oito e meia, mais ou menos. Aí depois a gente brinca mais um pouquinho. E depois a gente brinca mais um pouquinho, até umas nove. Aí às vezes eu vou e levo o Brutus lá embaixo, depende do clima, se tiver dando pra andar. Eu levo ele de nove a nove e meia. E ali se dorme dez horas da noite, tá? Mas já troquei a roupa dela, já que eu troquei o pijama, mas ainda vou dar um banhozinho antes de dormir. Que delícia a sobremesa. A hora da sobremesa. Como é que vocês podem pensar isso, gente? Tchua. Tchua. Tá gostoso o pêssego? Qual o nome dessa frutinha? É pêssego. Pêssego. Um remédio, uma dica. Ainda não botei as roupas pra lavar, né? Ainda tô te pegando as roupas secas. A Alice tá tomando agora três remédios, mas são tudo, vamos dizer, preventivos, né? Deixa eu pôr aqui pra eu mostrar pra vocês. Pera aí. Sossega aí, garota. Deixa a minha câmera aí. A gente tá assistindo a novela. Já brincamos e agora tá assistindo a novela. A dica, né? Graças a Deus ela melhorou. Tem mais de um mês que ela tá indo pra escola direto. E eu acho que, assim, o que mudou muito na saúde dela foi depois dessa fórmula. Esse aqui é um remédio homeopático. É mandado fazer em farmácia de manipulação. Eu não vou falar o que tem exatamente dentro dessa fórmula, porque foi passada pela pediatra dela. E eu não quero me responsabilizar por pessoas que vão querer pedir, né? Falando que foi outra pessoa que indicou. Então eu não quero me responsabilizar em relação a isso. Mas é muito bom. Qualquer coisa que vocês quiserem, fala comigo no privado e tal. Posso falar o que foi mais ou menos. Enfim, são tipo pastilhazinhas. Deixa eu mostrar pra vocês. Assim, ó. Como se fosse um remédio, mas ele é bem... Ele dissolve na boca. Ela toma quatro desses de manhã e quatro desses à noite. O que você tá comendo? Ela senta aqui do meu lado pra comer. Uva ou morango? Ah, fruta. Uva e morango. É o jantinho, é o lanchinho da noite. Nove horas da noite. Nove e meia da noite é o lanchinho da noite pra depois escovar os dentes. Entendeu? Que dez horas a gente vai deitar. Daqui a pouco eu nem fui passear com o Bruto. O ferro ela tá tomando, porque ela tinha dado um pouco de anemia. Então ela toma uma vez por dia, antes do almoço. Uns vinte minutos antes do almoço. Pra poder, quando ela comer a comida, absorver mais o ferro. Então ela toma doze gotas. E agora à noite, que é o que eu vou dar agora, são vinte gotas de vitamina C. Inicialmente ela tinha mandado só durante o outono e inverno, mas ela falou pra continuar durante a primavera. Então, ainda vou dar as vinte gotinhas durante toda a primavera de reduxão. Vitamina C, no caso, tá acabando. Tá no finalzinho já. E é reduxão normal, vitamina C. Esse aqui é uso pediátrico, porque é de gotinha. Então é isso. Esses são os três remedinhos que ela tá tomando agora atualmente. Como eu disse, não é um tratamento. Na verdade, é pra prevenir. Só o ferro, que é um meio que um tratamento, mas também pra prevenir de piorar a anemia. E ela está comendo, né, querida? Uvas e morangos. Futa! É? O nome disso é futa! O nome disso é futa, filha! É? Hum... Eu não gravei exatamente tudo que a gente faz à noite. Tentei gravar uma rotina da noite bem resumida, bem enxugada. Porque eu gravei assim... Resolvi ligar a câmera e gravar, né? Então, foi exatamente tudo que a gente faz. O que eu vou fazer agora? Eu ainda vou ver se as roupas secaram no varal. E vou retirá-las. E vou botar as que estão na máquina. Que já estão lavadas. Como ela dorme muito tarde. Confesso que eu tenho que mudar essa rotina do sono dela. Ela dorme muito tarde. Aí ela me faz companhia. O Bruno já foi deitado. Chegou cansado, já foi deitado. É... Aí agora eu vou fazer isso. E vou terminar de assistir a novela aqui. E depois vamos tomar um banhozinho. E... Então eu vou encerrar por aqui. Com vocês o vídeo dessa criança. Que come muito bem. Ela comeu, gente, naquela hora. Ela bateu um pratão de comida. Quando eu comi, ela comeu comigo de novo. Depois ela comeu dois pêssegos. Quando o Bruno tava comendo um pêssego, Ela comeu mais a metade do pêssego dela. Ela já comeu um biscoito de polvilho. E agora ela tá comendo a futa. Tá? Graças a Deus que tá comendo muito bem. Aleluia. Ó, sem engasgar. Cuidado. Com isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de clicar no gostei, né, filha? Faz assim, ó. Clica no gostei. Clica no gostei. Se inscreve no canal. E ativa o sininho. Clica no gostei. Clica no gostei. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho de notificação. Deixe um comentário lá na comunidade. Segue a gente no Instagram. Arroba Ju Tomei Oficial. E arroba Alice Tomei Oficial. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Afidão. Gostosa. Rapidão, mãe. É, rapidão, filha. Eu falo assim. Clica no canal. E tchau. Boa noite. É muito rápido falar assim. É, muito rápido? Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.